A gente vê que está triste, seu Madruga, porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. E o vídeo de hoje é pra você que está procurando um emprego. Eu separei 5 frases pra você nunca falar em uma entrevista de emprego. 5 frases que o recrutador com certeza odeia escutar. Quer saber um pouquinho mais e aumentar suas chances de conseguir aquele emprego? Acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra sempre ficar por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você. Bom pessoal, a entrevista de emprego é sempre um momento de muita, mas muita tensão. Tem insegurança, aquela insegurança que faz com que a gente diga as coisas erradas, ansiedade e também faz com que a gente reaja de maneiras fora do nosso controle. Não quero desesperar ninguém, mas andei acompanhando e fazendo pesquisa e vi que especialistas afirmam que até os profissionais mais experientes podem acabar perdendo uma oportunidade de emprego porque falaram algo que não deveriam ter dito durante a entrevista. Como as pessoas sabem que é difícil conseguir emprego, elas ficam bastante nervosas. As pessoas têm chegado mais desesperadas nos processos seletivos e muitas vezes acabam falando o que não deviam. Elas mentem, elas fazem elogios exagerados delas mesmas e até às vezes dizem palavrões. Tem isso aparecido com bastante frequência nas salas de entrevista. De acordo então com os especialistas e com a pesquisa que eu fiz, eu encontrei algumas frases e eu resolvi compartilhar com vocês. Frases que vocês devem evitar falar numa entrevista de emprego naquele momento decisivo aí pra conseguir a tão sonhada vaga. E a primeira delas é a seguinte. Meu ex-chefe era grosseiro. Ou então, meu ex-chefe era ruim. Meu ex-chefe era péssimo como profissional. Bom, isso aqui na verdade não é muito ético, né? Você ficar criticando seu antigo chefe em uma entrevista de emprego. Não importa se ele realmente era um mau caráter. Esse tipo de declaração pejorativa também tem um efeito e presságio nos ouvidos do seu futuro empregador. Afinal, se você está apontando o dedo e falando mal do seu antigo líder, por que você não faria aí com o seu novo chefe também? É claro que não é proibido fazer críticas sobre a sua experiência anterior. Mas você precisa tomar bastante cuidado com as palavras que você vai usar. Você pode dizer, por exemplo, que não concordava muito com o jeito que seu chefe comandava a equipe por algum motivo ou outro. Mas só faça isso se a pergunta condizer com essa resposta. E jamais, jamais fale mal de maneira exagerada do seu antigo chefe ou da sua antiga empresa. Pode parecer muito antiético aí pra nova empresa. Beleza, pessoal? A segunda frase aqui é a seguinte. Não tenho ideia de como me vejo daqui a alguns anos. Bom, a realidade é a seguinte. Raramente uma entrevista de emprego vai checar só se você tem a experiência ou é de fato compatível com a vaga. Esse tipo de coisa é verificada inicialmente no currículo. Então, o foco do recrutador também é a sua personalidade, o seu nível de maturidade e interesse pela própria carreira. Dizer que nunca pensou no seu futuro demonstra que o candidato não sabe o que quer na vida. Mas, cuidado! A falta de autoconhecimento também pode ser demonstrada por ambições fora da realidade. Aquelas ambições fora da caixinha. Evite dizer coisas do tipo Ah, daqui a cinco anos me vejo como CEO desta empresa. Afinal, esse aí é o tipo de frase que demonstra bastante arrogância e até ingenuidade. Seria melhor dizer que deseja ter sua própria equipe e que, por exemplo, já estará trabalhando pra isso, fazendo sessões de coaching no momento pra poder desenvolver suas habilidades de liderança. Tem que mostrar ambição sim, mas jamais arrogância. Bom, outra frase que eu trouxe pra vocês evitar falar aí numa entrevista de emprego é a seguinte. O ritmo é muito puxado? São perguntas assim, né? Nossa, é muito puxado o ritmo dessa empresa? Vocês trabalham além da hora? Tipo, isso demonstra preguiça, né? Claro que não há problema algum perguntar sobre o período de trabalho. A mecânica da empresa, e nem questionar o entrevistador sobre uma possível flexibilidade de horário, mas tome cuidado com o que você pergunta e com a forma que você faz isso. Demonstrar uma preocupação exagerada com a carga de trabalho pode pegar pra lá de mal, né, pessoal? Alguns recrutadores dizem que é comum ouvir candidatos perguntando se a empresa exige demais, se os funcionários costumam trabalhar até mais tarde, sobre banco de horas e esquema de feriado. Porém, pessoal, esse tipo de questionamento excessivo transmite que o candidato possivelmente só está preocupado com sua própria comodidade, e que não está tão interessado de fato no trabalho que pode desempenhar naquela empresa. Então, tome cuidado com essas frases aí, né? Outra frase que eu trouxe aqui pra vocês é a seguinte. Não lembro direito quanto tempo trabalhei em determinada empresa. Bom, é importante se lembrar desse tipo de coisa e evitar ao máximo colar durante a entrevista, olhando no currículo. Por mais tentador que seja, esse comportamento pode demonstrar que o candidato não domina seu histórico profissional, e por isso costuma levar à desclassificação. Afinal, pra muitos especialistas, essa postura revela despreparo e descaso pela própria vida profissional. Agora, uma outra aqui pra vocês. Sou o mais criativo. Eu sou o mais inteligente. Sou o mais perspicaz. Sou o mais perspicaz que a maioria. Eu sou o cara. Bom, arrogância é um tiro no pé, né? O autoelogio precisa ser evitado ao máximo no currículo e também na entrevista. Especialmente se ele não estiver acompanhado de provas e justificativas concretas baseadas em números ou em resultados. Eles querem ver números, né, pessoal? Eles não querem saber o que você fala. Eles querem ver números. Então, em vez de falar esse tipo de coisa, tente fazer um elogio de forma discreta, contando histórias reais e específicas sobre algo que você fez em empregos anteriores. Tente descrever algum projeto do qual você fez parte, mas tome cuidado pra não falar dele de uma forma genérica e vazia. Fale exatamente qual foi a sua contribuição e que tipo de marca você deixou na empresa, mencionando, então, resultados. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas sejam valiosas pra você e que possam ajudar você a conseguir o seu emprego. E você, o que achou deste vídeo? Por favor, se ficou faltando alguma coisa que você já falou e deu errado aí e você quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aí, pessoal. Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Ah!